Olá pessoal, meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista, e nesse vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o tratamento da doença de Alzheimer, quais são as principais medicações que a maioria dos pacientes vão usar durante alguma fase da doença, e vou falar para vocês também sobre alguns fatores não medicamentosos que também são fundamentais no tratamento. Já vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem no nosso canal. Então vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, começando sobre o tratamento da doença de Alzheimer, eu vou falar primeiramente sobre os medicamentos, e durante alguma fase da doença, a maioria dos pacientes vão usar as medicações chamadas de anticolinesterásicos. Eu já gravei um vídeo aqui no nosso canal falando sobre as fases da doença, vou deixar o link aqui para vocês, quem ainda não viu, é só clicar no link para assistir. Então os anticolinesterásicos são medicações que aumentam a acetilcolina, que é um dos principais neurotransmissores relacionados com a memória. Está nas comunicações, ou seja, nas sinapses entre os neurônios. A gente tenta aumentar esse neurotransmissor na comunicação para os neurônios funcionarem melhor. E as medicações dessa classe incluem a donepezila, a galantamina e a rivastigmina. Aqui eu deixei para vocês os nomes comerciais mais comuns de cada uma delas. E cada medicação, apesar de ser da mesma classe, tem alguns efeitos positivos e efeitos colaterais também diferentes das outras. A maioria dos pacientes respondem esse tratamento, mas muitas vezes durante o tratamento a medicação vai perdendo efeito e a gente acaba trocando de medicação. Então, por exemplo, o paciente pode começar no tratamento usando a donepezila, depois ele pode passar para a galantamina ou para a rivastigmina. Depois eu vou gravar para vocês vídeos falando de cada medicação específica, só para dar algumas informações. A donepezila vem em comprimidos, tem comprimidos de 5 e 10 miligramas. A galantamina em cápsulas de 8, 16 e 24 miligramas. E a rivastigmina, ela vem também em comprimido, em solução e no adesivo. O adesivo tem algumas vantagens em relação à apresentação oral. Então, essas medicações ajudam os pacientes a reduzir a evolução dos sintomas, ou seja, o paciente que começa essa medicação precoce se mantém de uma maneira mais funcional por mais tempo. A gente consegue reduzir que o paciente chegue na fase mais avançada da doença, ou seja, ele fique muito sintomático. Isso, pensando a longo prazo, vai ajudar muito na qualidade de vida dos pacientes. Essas medicações têm alguns efeitos colaterais, que eu não vou comentar todos aqui, mas os mais comuns são alterações gastrointestinais, como enjôo, náuseas, vômitos. Isso geralmente acontece no começo do tratamento, mas geralmente melhora depois de alguns dias ou algumas semanas. Outra classe de medicação que a maioria dos pacientes vai usar na fase moderada ou avançada da doença é a medicação que se chama cloridrato de memantina. Ela bloqueia receptores de glutamato. Glutamato é o neurotransmissor que pode ser tóxico aos neurônios quando eles estão em grandes quantidades. E ele é indicado para ser usado nas fases moderadas e avançadas da doença. De uma maneira simples, o que essa medicação faz? Ela ajuda na sintonia dos neurônios. Existe até uma teoria que é uma teoria que essa comunicação dos neurônios ficam afetadas pela doença, pela progressão da doença. Eu não sei se vocês lembram da época que a televisão a gente ia mudar o canal, a gente ia rodando aquele botão da televisão para tentar sintonizar melhor e assistir melhor a imagem. É como se a comunicação dos neurônios estivesse com aquele chiado e quando a gente usa a memantina ela ajuda a estabilizar e a sintonizar melhor a comunicação entre os neurônios. Os nomes comerciais aqui, vou deixar para vocês os mais comuns, tá? E o nome do princípio ativo é a memantina. Novamente, ela é indicada apenas na fase moderada e avançada da doença. Ela não é indicada nas fases iniciais. Uma grande vantagem da memantina é que ela tem poucos efeitos colaterais e é bem tolerada pela maioria dos pacientes e ela vai ser usada durante também muitos anos, como eu falei, na fase moderada e avançada da doença, para ajudar a reduzir o declínio dos sintomas dos pacientes. Como a doença de Alzheimer também traz, além da perda de memória, vários outros sintomas, é muitas vezes necessário usar medicações de outras classes. As mais comuns que a maioria dos pacientes vão usar também durante alguma fase da doença incluem os antidepressivos e ansiolíticos. Por quê? A maioria dos pacientes tem sintomas de depressão, muitas vezes é o sintoma inicial da doença, sintomas de ansiedade, alterações de comportamento, como agitação, irritabilidade, e esses sintomas que acabam atrapalhando a qualidade de vida do paciente. Então muitas vezes a gente usa antidepressivos e ansiolíticos, como excitalopran, acertralina, paroxetina, desvenlafaxina, trazodona, são medicações que podem ajudar nesse controle de comportamento. Eu não coloquei todas aqui porque são várias medicações, mas queria deixar para vocês que é uma classe de antidepressivos e ansiolíticos. Outra classe de medicação também que alguns pacientes vão usar são os antipsicóticos ou os neurolépticos. Alguns que eu vou citar para vocês, como a ketiapina, olanzapina, clozapina, entre vários outros também que podem ser usados para ajudar a controlar alucinações, agitação, alterações de comportamento, que também afetam a doença, afetam os pacientes que têm a doença de Alzheimer. E em alguns casos, alguns pacientes também podem usar anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, medicações de outras classes, mas são muito menos usadas. Então, de uma maneira geral, essas são as principais medicações usadas no tratamento da doença de Alzheimer em alguma fase da doença. E eu também não poderia deixar de citar que existem várias medicações sendo pesquisadas, recentemente aprovadas nos Estados Unidos algumas medicações da classe dos anti-amiloides, como aducanumab, lecanemab, que são medicações que mostraram alguma eficácia na redução da perda de memória, mas ainda com custo altíssimo e com efeitos colaterais importantes. Mais de 20% dos pacientes, quase 30%, apresentaram inchaço cerebral, hemorragia cerebral, que é um sangramento no cérebro, com essas medicações. Então, são medicações que ainda estão sendo testadas e provavelmente vão ser modificadas. A gente deve ver nos próximos anos outras medicações anti-amiloide, medicações anti-Tal, que vão ser usadas provavelmente no tratamento da doença de Alzheimer. É importante citar também outras medicações que são usadas, como as vitaminas, alguns suplementos naturais, mesmo o canabidiol. A gente tem visto pesquisas com canabidiol. Não existe uma indicação formal do canabidiol no tratamento da doença de Alzheimer. Alguns pacientes podem ter benefícios, principalmente aqueles que têm alterações de comportamento, como agitação, inquietação. O canabidiol pode ajudar, mas não a medicação indicada especificamente para o tratamento da doença de Alzheimer. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu queria comentar com vocês alguns pontos que são muito importantes no tratamento não medicamentoso da doença de Alzheimer. O primeiro deles é a intervenção educacional, tanto com o paciente como com os familiares. É importante a gente orientar os familiares como eles devem agir quando o paciente, por exemplo, não quer tomar banho, quando ele diz que a casa não é dele, quando eles têm um pensamento perseverante. Então, muitas vezes, com a mudança de comportamento de como a gente vai lidar com o paciente, é possível que a gente não use medicações e consiga controlar essas alterações comportamentais. Outro ponto importante é a estimulação cognitiva. Como eu falei no slide do comecinho do vídeo, os pacientes recebem a medicação, os anticolinesterados, que a gente aumenta a quantidade de acetilcolina no cérebro. A gente está fazendo os neurônios funcionarem melhor. A gente precisa também que o paciente seja estimulado para ativar mais os neurônios. A estimulação cognitiva pode ser feita através de leitura, palavra cruzada, atividades novas, que o paciente vai aprender uma coisa nova, por exemplo, aprender uma língua nova, fazer uma aula de música. Tudo isso ajuda a ativar mais o cérebro. Isso é importante para manter a comunicação entre os neurônios. Então, existem até alguns cursos online que os pacientes podem fazer. Existem, hoje no Brasil, alguns locais que fazem esses cursos de estimulação cognitiva. Isso ajuda muito no tratamento e na redução de evolução dos sintomas da doença. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é a musicoterapia. Tem pacientes que têm muitas alterações de comportamento e a gente consegue controlar quando começa com a musicoterapia. Pacientes que gostam de músicas antigas, sempre gostaram de ouvir música, esses pacientes geralmente respondem melhor. Então, uma hora que o paciente está agitado em casa, sem querer sair, sem querer comer, quando a gente coloca uma música, isso ajuda a reduzir essa agressividade, essas alterações de comportamento e o paciente começa a se sentir mais tranquilo. Muitas vezes canta quando a música está tocando. Isso ajuda nos comportamentos, muitas vezes sem necessidade de usar medicações. Só com a música a gente consegue controlar o comportamento. Terapia ocupacional também é fundamental para o paciente ter o dia ativo, não passar o dia inteiro em casa sem fazer nada. É importante ele fazer alguma coisa que ele goste. E o terapeuta ocupacional que trabalha com o paciente com Alzheimer, sabe trabalhar muito bem isso e acaba ajudando muito no dia a dia e na funcionalidade do paciente. Atividade física, eu sempre tenho comentado aqui nos nossos vídeos, que é fundamental. A gente tem visto cada vez mais estudos mostrando que atividade física, mesmo no paciente que já tem a doença de Alzheimer, pode reduzir a evolução da doença, reduzir a evolução dos sintomas da doença, na verdade. A fisioterapia também é importante. Muitos pacientes conseguem fortalecer a musculatura, principalmente das pernas. Isso evita risco de quedas quando o paciente vai evoluindo durante a doença. Então, a fisioterapia é fundamental. Alguns fatores alimentares são importantes. Eu não vou falar especificamente aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas depois eu vou gravar um vídeo falando especificamente quais são os alimentos mais indicados no tratamento da doença de Alzheimer. E o controle de outros fatores de risco. Por exemplo, os pacientes que têm diabetes, têm pressão alta e não estão sendo bem controladas, a doença evolui de uma maneira mais rápida. É fundamental a gente sempre estar controlando a glicose, a pressão alta, dosar algumas vitaminas como vitamina D, vitamina B12, os hormônios da tireoide. Então, sempre tentar controlar esses fatores que podem piorar ou acelerar a progressão da doença. Então, era isso que eu queria falar para vocês, falar de uma maneira geral quais são os tratamentos que a gente usa no paciente com a doença de Alzheimer, tanto os não medicamentosos como os medicamentosos. se você tem alguma dúvida e quiser deixar algum comentário, deixe aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado e até mais.